De acordo com as informações recebidas, as guarnições do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis foram chamadas o mais urgente possível para comparecer ao local. Deste ponto aqui, já se aproximando da rua José Barriga, já é possível observar deste local aqui a coluna de fumaça que acaba se levantando do local onde ocorre o incêndio. As guarnições do Corpo de Bombeiros tiveram acesso a esta rua lateral para ter condições de chegar o mais próximo possível do local onde o fogo está acontecendo. Olha só, são as guarnições, ABTs, autobomba tanque e Corpo de Bombeiros que vai aqui fazendo combate ao incêndio. Pessoal, inclusive, aqui essa viatura que chega em apoio retirando mais equipamentos para que desta forma o trabalho possa ser realizado. Deste ponto aqui, a gente pode observar que lá dentro já existe militares do Corpo de Bombeiros que já fazem o combate às chamas. Uma situação muito complicada aqui, o pessoal vai combatendo o fogo da maneira como pode. A gente vê que nesta parte aqui de acesso ao local, o teto ali já desabou. Olha só, dá para a gente ver o madeiramento que caiu por inteiro aqui, as telhas estão no chão, muito fogo ainda lá dentro. E as equipes do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis trabalhando da maneira como podem para evitar que o fogo se alastre ainda mais. Uma situação muito lamentável na tarde do sábado em Rondonópolis que movimenta todas as guarnições de serviço do Corpo de Bombeiros que vêm para o local o mais urgente possível para tentar controlar a situação. Olha só, o pessoal vai jogando água, inclusive as guarnições que estão lá dentro, elas estão ali numa parte onde havia fogo ali e eles combateram o fogo naquela entrada, eles têm acesso lá, o sargento está saindo aqui, ó, e desta forma aqui eles vão fazendo o trabalho. Olha, temos a orientação aqui a ter cuidado, olha a rachadura naquela parede ali, ou seja, há o risco eminente de toda esta parte aqui do muro, parede, acabar ruindo. Muito triste a situação registrada aqui, até porque a gente observa que é um local de trabalho que gera sustento das pessoas que trabalham aqui e de repente tudo acaba sendo queimado desta forma. E olha gente, nessa parede aqui, olha a quantidade de fogo saindo ali na altura do telhado, olha, a quantidade de fogo que ainda sai lá na altura do telhado, o que demonstra como está a situação lá dentro, ou seja, muito fogo ainda dentro da empresa, uma situação muito triste aqui. E o corpo de bombeiros com as suas guarnições tenta aqui fazer o seu trabalho da melhor forma possível para controlar esta situação toda. A Polícia Militar vai orientando as pessoas a saírem daqui, orientando as pessoas, informando as pessoas do risco que existe aqui no local. O apoio da Polícia Militar que chega aqui para o atendimento desta ocorrência, oficial da Polícia Militar que segue ali, viatura, vem chegando aqui também, já se posicionando lá. É uma tentativa da Polícia Militar aqui de isolar completamente o acesso de pessoas aqui, até para que a situação não venha provocar vítimas. Até porque, pelas informações repassadas até o presente momento, há o fogo na empresa, porém, ninguém ficou ferido diante desta ocorrência. Sargento, como que foi feito o trabalho de combate a esse fogo aqui? Qual a informação que vocês receberam quando as pessoas ligaram no 193? A princípio, Jandir, a ligação demorou para entrar no 193. A pessoa que viu o incêndio ligou primeiro para o proprietário, para depois entrar em contato com o bombeiro. Eu tive o primeiro contato, foi de um colega de serviço que ia passando e viu e ligou no meu celular particular. A gente chegou no local, já havia queimado bastante, quase toda a tapeçaria e fizemos um trabalho aí, salvamos uma parte do maquinário, das máquinas de costura, mas a parte de material de madeira não teve jeito. Sargento, já dá para saber mais ou menos o que aconteceu, qual o motivo desse incêndio? Não, a gente não tem como falar o que aconteceu. A gente chegou, já estava o incêndio. Segundo a informação de um morador, houve um cortocircuito na rede mestre, mas o sargento não pode afirmar que foi isso. Sargento, a empresa aqui é uma tapeçaria? Isso, é uma tapeçaria, é a fábrica de uma tapeçaria. Ou seja, o material que estava aí é produto inflamado? Altamente inflamado, né? Aí tem madeira, tinha material de pintura, tinha compensado, né? Qual a estratégia usada para combater o fogo? A gente chegou, o fogo era intenso, a gente montou uma linha e trouxe mais outras viaturas para o apoio, né? Para poder abastecer a nossa viatura de água e a gente foi tentando resfriar, preocupando sempre com as residências vizinhas, né? Porque as paredes estão todas abaladas, né? Aí a gente fez o que podia aí controlar, para controlar. O senhor tem uma ideia de qual a quantidade de água que foi usada aí? Até o momento a gente gastou aí em torno de uns 18 a 20 mil litros de água. E é importante destacar, sargento, foi instalado um hidrante aqui nas imediações recentemente, né? É positivo, foi instalado, só que como a distância entre o local do incêndio e a unidade do bombeiro é próxima, a gente optou por levar uma viatura para o quartel e trazer outra, cheia, para poder não perder tempo lá parado no hidrante, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.